Que é áudio, RR, que é alonso, que é o jet Aqui quem manda é o bonde, eu sou a chefe Que é áudio, RR, que é alonso, que é o jet Aqui quem manda é o bonde, eu sou a chefe Aqui quem manda sou eu, papai Bondi da porquedinha Fala em mim que eu sou sucesso Tá com medo, é? No rasante de RR, de cordão e Juliette Bicadilha sem capacete, eu faço, eles mexem O recalque se derrete, quer se achar, mas só se perde Não está parando tudo, olha a cara do moleque Que é áudio, RR, que é alonso, que é o jet Aqui quem manda é o bonde, eu sou a chefe Que é áudio, RR, que é alonso, que é o jet Aqui quem manda é o bonde, eu sou a chefe Que é áudio, RR, que é alonso, que é o jet Aqui quem manda é o bonde, eu sou a chefe Que é áudio, RR, que é alonso, que é o jet Aqui quem manda é o bonde, eu sou a chefe Cala em mim, que eu sou sucesso Tá com medo, é? Ponte da burguesinha Aqui quem manda sou eu No rasante de RR, de cordão e Juliette Bicadilha sem capacete, eu faço, eles mexem O recalque se derrete, quer se achar, mas só se perde Nós tá parando tudo, olha a cara dos moleques Que é áudio, RR, que é alonso, que é o jet Aqui quem manda é o bonde, eu sou a chefe Que é áudio, RR, que é alonso, que é o jet Aqui quem manda é o bonde, eu sou a chefe Que é áudio, RR, que é alonso, que é o jet Aqui quem manda é o bonde, eu sou a chefe Que é áudio, RR, que é alonso, que é o jet Aqui quem manda é o bonde, eu sou a chefe Aqui quem manda sou eu, papai Bom dia, porquezinha, fala em mim que eu sou sucesso Tá com medo, é?